E trabalhar com essas aves com educação ambiental, como é que funciona? Aves são um pouco problemáticas, que a gente tem que tomar muito cuidado com o limite de estresse que elas aguentam. Aves são mais sensíveis a isso daí. Então, geralmente, quando a gente faz com um número pequeno de pessoas, a gente consegue dar mais atenção, uma interação maior. Quando é um número grande de pessoas, aí a gente já deixa a pessoa só passar a mão, tirar uma foto do lado. A gente não deixa, não passa para todo mundo ficar segurando o bicho, porque muita gente quer segurar o bicho, quer ter o prazer de segurar o animal na mão. E aí esse tira e põe de luva acaba deixando eles meio estressados. Então a gente evita muito contato. A ideia qual que é? É você fixar a atenção do que você está falando ali com o animal. Você proporcionar ali algum tipo de interação. Às vezes a gente consegue, dependendo do local, fazer até um voo. Ah, isso é demais. Quando eu era pequeno eu vinha no zoológico isso, eles faziam. É, fazia antes, antigamente fazia. Aí eles pararam porque realmente, cara, você precisa fazer isso todo dia, cara. Você precisa, de preferência, todo dia. Se não, dia sim, dia não, pelo menos. Para condicionar, né? Para condicionar o animal, para ter uma resposta boa. Se não, o bicho ficava fugindo, você erra a mão, erra o peso do bicho. Porque antigamente, os mongóis lá, lá nos primórdios lá da folcoaria, o cara não tinha balança de pesagem, igual a gente tem hoje em dia. O cara passava a mão assim, falava assim, ah... Seu peito do flango. É, seu peito, você... Flango bom, né? Flango bom para voar. Vamos lá, flango bom hoje. Flango vai pegar a raposa. De repente, acaba a rigolando lá. Flango não tá bom. Flango não tá bom. Flango tá muito gordo. O gordo vai ficar descansando. Vai ficar ali sem comer hoje. Metabolismo só. Exatamente. Aí você precisa... Tem uma rotina. E aí hoje em dia não tem porque... Imagina lá, às vezes a mão de obra é escassa. Na hora de você vai treinar, surge uma emergência de algum outro bicho. Você tem que largar o bicho lá. E aí vai ficando. Entendeu? Então tem que ter uma equipe 100% dedicada. 100% dedicada. Exatamente. Que nem... Às vezes aconteceu, né? Quando eu tava trabalhando no centro de reabilitação, de eu colocar o equipamento no bicho, treinar o bicho. Aí de repente eu não posso ir nessa semana. Quando eu vejo na outra semana, cadê o bicho? Ah, o bicho voltou pro recinto. Ah, mas ninguém voou o bicho. Não, aí não consegue... Você quebra a sequência de treino. Então, tipo, ah, eu tirei o equipamento, voltou pro recinto mesmo. Aí eu tenho que pegar o bicho de novo, colocar o equipamento nele e voltar a destaca zero lá. Porque às vezes você não controla a quantidade de comida, o pessoal simplesmente... Ah, pesa aí 80 gramas. Vai no oio. Vai no oio, né? E aí você acaba errando nessa daí. Então você tem que estar em uma rotina. Hoje em dia é difícil de ter lugares assim dedicados às aves. A gente consegue ainda, né? Pelo menos umas duas vezes por semana, três vezes por semana, a gente faz. A gente dá um dia de descanso pros bichos e depois no outro dia voa. Aqui a gente voou ontem, hoje eu vim aqui, amanhã já vamos voar, já tá tudo certo já. Ah, então as aves não estão sofrendo por ele estar aqui hoje, viu gente? Não, não tá. E mesmo porque uma das afazeres... Eu cheguei atrasado hoje, né? É verdade. Um dos afazeres era ir pra cocô e ver os bichinhos lá, se tá tudo ok. Tá perdoado. Ah, beleza. Porque às vezes eu chego em casa lá, eu ainda vou ter que... Tá um frio do caramba, eu ainda vou ter que cuidar dos bichos. Igual aquela vez que a gente gravou com água até aqui, lembra? Puts, cara. Nem foi pro ar. É, foi na butina, tudo lá, cara. Um aguaceiro. Tá num frio, meu. Mas o gavião, a Cleo foi... Foi show. Foi show. Ela voou na garoa, voou normal, cara. Já era do começo da noite, voou, né? O bichão era fogo. É bicho bom, bicho bom. Então, assim, tem que se dedicar. Se você não se dedica, é problemático. Então, é mais uma agravante. Você não tem uma... Você não consegue se dedicar. Ah, só vou poder mexer no final de semana. Não é um bicho pra você. Não é. Não é. É pra o bicho ficar escorado lá. Meu, é questão de tempo de começar a dar problema nele. Bom, e você falou de merda e eu lembrei, né? De merdas que acontecem. Você falou de fuga. Isso também é uma coisa que acontece. Você disse que tem um amigo seu que falou que só perde a ave quem põe pra voar, né? É, um amigo meu de Portugal. Que perdeu também. É uma realidade, né, na falcoaria, é isso? É, ele perdeu uma águia lá em Portugal. Eu fui achar ela na Espanha seis meses depois. Conseguiu ainda achar. Que bom, né? Tem gente que não acha. Caraca, meu. É perto, mas calma aí, né? É, então, mas o bicho voou. Se virou, né? Se virou bem. E acontece, muitas vezes, de perder bicho. Eu já perdi bicho, já. Bicho que fugiu de casa, estourou o equipamento e foi embora. Deve dar o maior desespero, né, meu? É, ainda mais quando é coruja. Você tem que procurar à noite, né? Nossa, não adianta procurar à noite. No frio, não adianta. Bicho, tá parado, intocado lá, você não vai achar. Você não vai achar, você tem que achar quando ele tá voando, circulando. É, exatamente. Você só vai ver ele quando ele quiser, praticamente. Quando quiser. Quando quiser. Então, é assim, um desejo pra ninguém. Às vezes acontece de fugir com Swindara, porque a pessoa fala assim, é, não sei o que acontece que o pessoal perde tanto Swindara. Meu amigo, Swindara é a coruja que mais vende. Logo, a quantidade de fuga de Swindara vai ser maior do que, de repente, um corujão orelhudo, que são poucos que tem, né, que voam. E, se perder um, é um a cada, sei lá, cinco anos que foge. Não é todo mundo que tem. Agora, Swindara, Swindara tem um monte, cara. Pode acontecer, viu? Do cara deixar a porta aberta lá, o bicho deixou dentro de casa, deixar a porta aberta, o bicho, ah, vou lá, vou dar um vazário aqui. É um vacilo só, às vezes, né? Um vacilo só. E você perde o bicho mesmo, cara, assim. E aí, tem que procurar, apitar. Nossa, já aconteceu de eu perder o que ele queria ir lá, eu ficar rodando a isca dele, assim, ó. Aí, é uma isca aérea, eu tenho que ficar rodando, apitando. Aí, o pessoal olha, assim, o cara é louco, velho. Por isso que chamaram a polícia, você viu? Falaram, olha lá, o cara é uma ameaça pra sociedade. Aquele cara é estranho. Deixa eu sair de perto dele. É, então, assim, é complicado, né? Você realmente, é, só não perde quem não voa ou quem não tem o bicho, quem não tem uma ave, né? Porque se você deixar a gaiola, vacilar com a gaiola aberta, o Dolores vai dar um rolezinho. Em algum momento, sim. Ele já deu uns rolezinhos pelo quintal. Infelizmente, ele não saiu voando, né? A gente viu a tempo. Sim, é, então. Mas foi em vacilo, assim, de deixar uma frestinha na gaiola. Vacilinho! Ah, aconteceu de eu estar cuidando de uma arara, a arara não estava voando até aquele exato momento. Aí, eu virei de costas pra lavar, vacilei com o recinto aberto. Ah, meu amigo, ué, cadê a arara aqui? Aí, lá vai o Diegão lá, batendo nas casas, ô, você viu uma arara aí? Nossa! Aí, pessoal, a arara, é óbvio estranho. Você nem viu pra onde ela foi? Nem vi onde foi, mas achei ela, ela, a elfa. Vem aqui, filho da mãe. Não estava treinado ainda, né? Vem aqui, filho da mãe. E a arara lá, se limpando. Vem aqui, ó, aqui a bananinha. Vem, bananinha, chegando de bananinha. Vem aqui, vem aqui. Ela olhou assim, cagou, cagou. Aí, eu tive que ir subir no telhado lá, aí catei ela pela perna assim, puxei lá, cara, de volta. Aí, catei assim, desci no telhado. Cara, cada coisa, às vezes eu estou treinando assim, aconteceu de bicho enroscar em árvore, tem que subir em árvore lá pra desenroscar o bicho quando está no fiador, assim, nossa, cara, é uma cordinha o fiador, né? No início do treino, tem que treinar ele atrelado, no fiador, numa guia, é, numa guia, e aí depois, conforme vai andando o treino, você consegue fazer a soltura lá, o voo livre, né? Então, acontece de você perder, é a pior coisa que tem, você tem que ficar pitando, você tem que ficar postando em rede social pra ver se alguém vê. Eu lembro. Perdi um tempo atrás o gavião lá, o gavião estava voando de boa, aí eu falei, meu, tinha umas 40 pessoas vendo os nossos treinos lá, cara. Por isso que a gente deu até uma restringida, porque estava virando um circo, cara. Era, imagina, é, nós fomos em três lá na turma do gavião, e aí a gente não estava dando conta, era muita gente lá, uma falando de, às vezes, via a gente parando no carro lá, uma vinha chamando a outra no grupo de WhatsApp, daqui a pouco vinha um combate inteiro, cara, o cara da água tá aqui! E vinha, e veio, cara. E aí, assim, aí eu vacilei, eu falei assim, ó, falei pra querer assim, ó, vai um pouquinho pra lá que o tio tá treinando aqui o gavião. Aí daqui a pouco você escuta no rádio, a gente usa o rádio pra se comunicar, né? Fica fácil ali. Então, Diego, ó, o gavião fugiu. Falei, pra onde? Pra onde? Foi pra lá, não sei o quê. Saiu da área de treino. Viu uma pomba, meteu louco e foi embora. Então, lá vai todo mundo atrás, a gente tenta ver, e é difícil, cara. Mas assim, se a gente tiver sorte de ver o bicho lá, ela tá perto, né, a gente consegue chamar e pelo treino ele volta. Eu já recuperei hábitos que fugiram por causa do treino. Mas eu falei assim, não é garantia. E até mesmo com a telemetria, né, que a gente comentou daquele rádiozinho lá, também não é uma certeza de que você vai recuperar o bicho. Acontece assim, às vezes, o bicho ir pra um lugar inacessível e você não conseguir ir até onde ele tá. E aí já era, o bicho fugiu com equipamento, foi embora. Acontece assim, o bicho pegar uma montanha, um pântano lá, passar por cima, você não tem como ir até lá, no local, né. Então, é assim, pode acontecer, pode acontecer que vim um predador e ele fugir desesperado. O que ele queria, eu perdi assim, foi por causa de um Bentvi ainda, os Bentvi se juntaram lá, indireta. É bravo, né, Bentvi? Em época de reprodutiva, é a pior coisa que tem, cara. Eu já voei, eu já voei, bicho em campo, em época reprodutiva, que veio... É, o casal de fogão de coleira, veio aquele gavião peneira, veio o que ele queria, veio todo mundo lá, cara, pra atacar meu gavião lá. Eles se juntaram lá pra expulsar meu gavião no território dele lá. Eu falei, cara, só falta vir um desculvador assim, não me induzir o gavião, cara, porque eu tava ruim, cara. Você vai fazer a cidade aqui, vamos expulsar ele. É, vamos forçar as cargas da cidade, hein, se estranha aí, vamos lá, dar um tiro nele lá. E atacaram, e foram ousados lá, alguns até acertaram o gavião lá, cara. O gavião passou, foi bonito, eu até filmei lá. O gavião parado assim, pousado na árvore, o gavião fechou a asa assim, e deu uma cacetada no pescoço do gavião, o gavião deu uma tonteada assim, e depois voltou. Caramba! Pode acontecer, pode acontecer, pode acontecer de realmente, é, é, defesa de território, que nem, ó, esse final de semana a gente voou lá em São Roque. Cara, tinha um albicaldato lá que ele tava enchendo o saco do ragnar, da águia. Albicaldato ser grandão, né? É, que é um gavião de calda branca, né, ele, a fêmea tem um quilo, um quilo e pouquinho, um quilo e cem, é um macho um pouco mais leve, tem uns 800 gramas por aí. E o ragnar tem um quilo e meio e tal, e aí, assim, cara, o macho ficava lá voando, enchendo o saco, aí o ragnar ficava olhando assim, porque o gavião tava no ponto mais alto, favorava, né, disparava assim, e tirou várias fotos, tem uma foto que depois a gente vai soltar, cara. Opa! Assim, uma foto assim que tá a fêmea do albicaldato, desse gavião, olha, do albicaldato de pra um lado, e o macho passando assim pro outro lado, assim, numa mesma foto assim, ó, cruzando assim do lado do outro, assim. Caramba! Sensacional, sensacional. Siga lá, turma do gavião. Turma do gavião, ó, tem bastante coisa. Tem bastante coisa aí que a gente vai lançar. Muito conteúdo. Toda hora tem conteúdo. Sempre, naquela contundência de sempre, né, fazendo coisas aí que nunca fizeram aí, a gente tá fazendo uns negócios aí que ninguém nunca viu, porque voando bicho em castelo, fazendo foto medieval assim, top, 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 então, você vai ver, aguardem aí, vai ter muita novidade. Conteúdo inédito, sempre causado de rapina e muito conhecimento, siga lá, turma do gavião, com certeza. É isso aí, cara, o pessoal se dedica pra caramba lá, a gente sempre tá lançando material de qualidade aí. E aí, assim, o macho, esse macho, esse gavião tava tentando espantar a águia, aí não deu certo, aí ele chamou a fêmea, aí ficou os dois voando em cima lá. Aí a ráguina ficou meio desconfiada, falou assim, ai, cara, eu tô ganhando em quantidade agora, né. Aí voamos lá, né, foi complicado ali, mas deu tudo certo. Mas se eu, por exemplo, uma ave menor, eles mergulham lá e capturam. Então a gente tem que levar esse lado de predação em conta. Se acontecer, é triste? É triste, mas, cara, seguiu o fluxo da coisa. Né, às vezes, por exemplo, quando você tá voando uma ave pequena com os equipamentos de couro, aqueles equipamentos que a gente usa pra fazer o treinamento, às vezes uma outra ave acha que aquilo ali é uma serpente, um lagarto e vai atacar e aí a gente acaba matando o bicho pra tentar roubar. É, então, porque tá voando daquele equipamento, é, muitos tiram aquele equipamento lá, né, em aves menores lá. A gente nunca teve problema desse tipo aí, mas pra divulgar que tem um carcarado, nossa, eles vão pra cima mesmo, cara. Eles vão pra cima, já aconteceu de atacar o Focou Peregrino, inclusive, você acha que o Focou Peregrino, ah, top, né, a Ferrari, não sei o que. Depende. Pega um grupinho aí de malandro aí. Só se você conseguir puxar o estilingue até o fim. É, e tal, pega um grupinho de malandro aí, os caras descem o cacete, cara. Tá complicado. Grupinho de malandro, de ave de rapina, você já imagina aqueles bichinhos de chopeia. Porque cacará, cacará é uma ave que, assim, tem em todo lugar, né, cara. Você deu muito bem, come cacaça. Eu vi uma hoje de manhã, aqui do lado. Tem, tem. Na cidade tem muito. Tem em todo lugar, então, assim, tem que levar em conta esse lado. Então, a gente sempre tá olhando, né, soltar o bicho ao ódio. E não tem o que fazer, né. Não tem o que fazer. Às vezes, tinha um rapazinho, antigamente, que ele fazia voo com calopsita. E ele falava assim, ah, eu soltava sete e voltava cinco. Cinco calopsitas foram passear, só três voltaram a jogar, 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 jogar. Exatamente. O Gabriel foi lá, pegou, falou assim, ah, pega mesmo. E, assim, a gente sabe que voar ave exótica é complicado, né. Por isso que eu não vou, eu tenho um lóris também, eu não faço volívio. Você tem um lóris também, é verdade. Eu tenho um lóris, eu tenho um molucanos. Então, eu não faço volívio, porque é uma ave exótica. Que nem, por exemplo, eu tô lá treinando, às vezes, eu já vi periquito australiano, já vi ringneck. São aves da Índia, aves que não são desse continente, né. Aves da Austrália, que é a Opsita, já vi. O que elas estão fazendo soltas, né. É, ainda tem gente que fala assim, soltas, bicho natureza. Você paga a passagem aérea. Você vai ir lá com ela ou você vai mandar ela, né. Escreve um bilhete, pelo menos, pra... É, visita a família, lá, manda uma foto quando chegar, né. Então é complicado, então assim, ele fala assim, animal exótico, né. Aí deixa dentro de casa, quer fazer voo? Tudo fechado, faz voo dentro de casa. Exato, igual o nosso grande amigo Rafael Fortino fez ali, ele telou, né, fez um viveiro ali. É, esse tempo ele vai fazer um viveiro, nossa, é bonito demais viver. Viveiro é recinto de imersão, né, que a gente também pode fazer, que é bem bacana. É, você consegue juntar algumas espécies diferentes, que se dão bem lá, então, pô, é uma baita de uma ideia legal, cara. Entendeu? Então essa é a problemática, porque, por exemplo, agapornis é problemática pra caramba, o bicho se dá bem, velho, em ambiente selvagem lá, o bicho procria pra caramba. E aí acaba concorrendo com espécies nativas, né. A gente lembra igual, por exemplo, os pombos, né. Então assim, os pombos europeus. E daí a gente vê assim, pô, eles fazem tanta vista grossa, né, os órgãos regulamentadores aí, né, de fauna, fazem tanta vista grossa com o animal silvestre. E a gente vê a liberação de um monte de animal exótico, que não é nativo, né, no Brasil. Que não faz muito sentido. Que não faz sentido. Às vezes pra alimentação, tem um exemplo que é um trio do caos. O caramujo africano, descargou, a rã-touro, que eu tenho uma, Silvio Santos, pra perninha, e o lagostim vermelho. Você lembra do, quando eu tava procurando a coruja, eu te marquei, eu comecei a zoar no, é, lá no Instagram, que eu falei, olha que eu encontrei aqui, Tom. Aí tinha um lagostim, cara. Um não. Um bilhão, cara. No parque lá, cara. Sem, ó, esse bicho, você também chega a voraz, né. Come pra caramba. Voraz e quando reproduz, é uns 500 ovos até. Então, e aí, e assim, de manhã, a gente olha lá no lago do parque, a gente acha que tá tudo bem, né. Quando chega a noite, cara, era lagostim pra caramba, e aquele bagulho lá, querendo me morder lá. Eles ficam grandes. E ficam grandes, e ficam aquelas pinções assim, sabe. Aí eu falei, pô, caramba, aí eu gravei, mandei, postei, maquei você lá. Na época, faz isso, pô, tu perdi a coruja, tu tá procurando a coruja e tal. Faz tempo, pô. É, então, aí eu lembrei, é, então, faz tempo. Aí eu, mas eu perdi a coruja, eu olhei o bicho e falei, pô, é o do Tomás, velho, certeza. Certeza, Tomás. Mas a mesma espécie lá, a galera acha, por exemplo. Eu já tirei porque vendia na Cobase. Comprava na loja, no Pet Shop. Sem registro nenhum, sei lá. Sem registro nenhum. Entendeu? Então, é complicado. Você, é, que nem o peixe-leão que tá virando notícia aí, né. Total. O peixe-leão, que é o bicho bonito, de aquário, às vezes o cara compra lá, não precisa de registro nenhum. Eu acho que não precisa mesmo. Ah, aquarismo não, você tá de grana só. É, só de grana. Você não precisa nem o aquário. Você chegar com a grana na loja, você compra. Eu já tive aquário morinho, eu sei. É grana pra caramba. É. É muita grana. É, você, é, o sistema de filtragem, a iluminação. Tudo, tudo. Tudo, manutenção. Manutenção, manutenção. É, eu lembro que eu tinha uma Tridac, não era um moluscão assim. Puta, a Tridac nem é maravilhoso. É caro pra caramba, né. É caro, é uns 400 pau, cara. É um bagulhotinho, uma lá. Ela abre assim, toda. Ela abre, é toda rajada assim. E aí, assim, a galera, ah, não quero mais, eu vou lá em Santos jogar lá. Aí joga, o bicho se dá bem, aí começa a ter um desequilíbrio ecológico gigantesco. Destrói tudo. Destrói tudo. Então, às vezes eles falam assim, ah, não quero liberar o Silvestre, porque o cara vai na natureza e pega. Aí libera exótico, que ele vai pra natureza e ferra tudo. Faz o menor sentido, né. Ele libera o exótico com altíssimo potencial invasor, que nem o Lagostinho. A rã-touro também. A javali. A desculpa é que é pra comer. Todos esses que a gente citou, inclusive, o javali, é aquilo. Era tudo animal que veio pra gente comer. E aí teve um descontrole, ou porque o criador fechou, ou irresponsabilidade, deixou fugir. É, então, ah, não quero mais, não quero mais, não tô dando dinheiro. Eu vou soltar tudo. Descargou, né. O caramujo gigante africano, ele torá inteiro é tomado. Nossa, aqui em São Paulo. Rã-touro e Mauá lá também. É mesmo, tá tendo? Lá no meu parque Macuco lá. Nossa, tem lá, cara. Cara, eu queria fazer uma caçada, né. Fazer um churrasco de rã-touro ali depois. Grandona, cara. É. O Ronaldão tinha que vir aqui, hein. É, o Ronaldão, um abraço. O Ronaldão, se ele assistir aí, que, pô, o cara é fantástico aí. Com certeza, tá convidadíssimo. Eu vim aqui falar de Darwin. Vai, tá, profissional. Nossa, ele dá uma aula. Eu tô ansioso pra essa. Eu fiz até curso de museologia por causa dele lá. Ele me indicou lá, falou, ó, tem um curso lá e tal. Fui lá fazer curso de museologia. Porque vê o cara dando aquela aula, né. Ele é apaixonado. É, ele viu uma formiguinha assim, carreirinha, ele começa a falar. Dá uma aula de biologia lá. Aquela foto dele. Aquela foto dele lá. Aquela foto dele lá. Olha os outros animados aqui, daqui. Vai levar uma pontinha aqui pra virar um homem comido de fungo. Vai comer uma carreirinha ali, seus feromônios ali. É assim mesmo. É assim mesmo. Demais, demais. Dá um abraço lá. Muito bom. É, sensacional o Ronaldão. É, ele tem grandes pessoas que nós admiramos, né. O Ronaldo. Eu admiro muito o Sérgio Rangel também, né, pela história dele. Um baita de um profissional aí. Conhecimento fantástico, criação. Então, são caras aí que a gente... Museu de livros. Museu de livros, é, exatamente. Ah, molhado agora. É igual que o passarinho não bebe. Ah, essa daí se beber, né, se beija-flor beber, você ainda... Dá um grau, é, explode. E aí, é isso aí. Então, assim, é... O que eu tava falando mesmo? Eu tava falando da... Da legislação. Da legislação e tal. Então, pode virar preso o bicho. Então, assim, é... Então, risco que tem de fazer o voo, né. E psistacídio também é a mesma coisa. Tem um monte de gente que faz voo, acaba perdendo, né. Puta, aí se eu vi, né, tinha um pessoal que fazia um trabalho... Trabalho não, né, mas fazia. Botava na internet, negócio tão bonito assim, mas... Bonito. Já vi no julgado, sensacional. É bonito, mas... Não, aqui em São Paulo mesmo, aí a Viela pra um parque e tal, parece que morreu, não sei. É, então, porque assim, cara, a pior coisa que... Você não tem tempo pra fazer o negócio dele, mas eu não teria coragem, cara. É, então, a pior problemática que tem é em relação a campo de voo. É, você tem que escolher muito bem, cara. É, eu já vi não só acidente aqui no Brasil, fora do Brasil, o cara que a águia voou, acertou rede elétrica, morreu. É, porque tinha o campo lá e tinha a rede elétrica em volta, tinha aquelas torres, sabe, de alta tensão. Ah. Então, acontece, é, isso daí, e é como eu falei, se você perde o contato visual com o bicho, é um problema muito grande. É, isso limita muito, pra queimar na cidade, limita muitas espécies que a pessoa pode estar utilizando. Né, então, por exemplo, eu já não, é, eu já não treino mais falcão aqui na cidade. Eu não tenho como, não tenho campo decente pra falar assim, com segurança. Né, é, a maioria são gaviões, perseguição de curta distância, são, é, a águia que é um pouco mais pesada, então, é, ela, ela tende a ficar num raio de, de ação lá que dá pra gente poder trabalhar, né, mas, é, por exemplo, coruja, eu já não vou coruja de dia, porque, é, tem alguns lugares aí que fazem voos e tal, mas, é, às vezes tá voando, passa o motoqueiro, estourando o escapamento lá, já é o suficiente por bicho se desesperar. É, então, por bicho se desesperar, lembra? Pois é. O que eu falei, algumas cruzes tem audição cem vezes melhor que a nossa, então... Caraca, cem vezes? É, cem vezes, então, é, o que é, pra gente, um barulhinho, pra eles, ao fim do Armageddon. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso daí, a gente tem que escolher, se cercar no máximo de cuidado ali, né. É, o metodismo... É, a, a, a linha de seró, pra isso que... Ah, sim. Ó, sempre que eu vou ter uma, eu tô tendo uma faca. Acho que você ia falar, eu tenho uma cicatriz aqui, ó. Eu tenho uma cicatriz, mas... Eita porra, bicho, o cara veio armado aqui. Eu vi armado no seu programa. Cuide louco, bicho, cuide louco. Já faz parte, cara. Ó, tem aqui também, ó. A gente vai nos escapar, então. E aí, assim, é, eu levo a faquinha porque, às vezes, eu preciso picar o alimento e tal. É, e também, se eu vejo linha de pipa, largada lá com serol. Então, muitas vezes, eu tô treinando num dia, quando eu vou no outro dia, tem linha enroscada lá. A galera vai lá e deixa linha de pipa lá com serol, uma linha chilena. Um problema até pra gente, né. Cara, esse aí é um problema gigantesco, cara, que chega de bicho em centro de reabilitação com asa mutilada lá. E, assim, é um bicho já, já necrosando, já, sabe? Ah, não vai voar. É, não vai voar. É, o cara tem que ponderar se vale a pena fazer eutanásia. Se vai ficar a vida inteira largado num recinto lá, assim, ah. Se tem aonde deixar largada a vida inteira no recinto, né? Se tem aonde deixar, né? Lá no geoparque tem várias corujas ou amputadas ou que levaram pedradas, perderam visão e o bote vai passar, né? Vai ficar o resto da vida lá. E aí, assim, é, às vezes, se você ainda encontra uma utilidade, assim, tipo, ah, é uma fêmea que perdeu uma asa. Ah, eu consigo encaixar ela no programa de reprodução, né? Se tivesse um programa de reprodução. Poderia, de repente, aquele casal, aquele casal não pode voltar pra natureza. mas o filho, os filhotes dele, de repente, você pode fazer soltura, né? Com certeza, né? Então, assim, é, é, tem, tem, tem essa, essa problemática. Então, eu vou lá com a faquinha, corto tudo, embolo e jogo fora, cara. Porque, meu, é um problema muito grande pras aves, pro ser humano, gente que aí perdeu aquela vida com, degolou o cara, o sujeito. E aí, o sujeito... E aí, o sujeito...